A Páscoa na visão espírita, com a aproximação da Páscoa, seria interessante falar um pouco sobre esta comemoração. A doutrina espírita não é a comemoração da Páscoa, pois para os espíritas não existiu ressurreição física, por ser cientificamente impossível. O que houve foi uma aparição do corpo espiritual, que é algo natural. A vida de Jesus é cheia destes exemplos. A origem da palavra Páscoa é judaica, e significa Pessati. Passagem em hebraico, dia em que se comemora a libertação do povo hebreu do cativeiro. O povo hebreu foi libertado da escravidão egípcia por Moisés. Está evidente aí a referência de que a Páscoa já era uma comemoração na época de Jesus. uma festa cultural e, portanto, o que fez a Igreja foi aproveitar-se do sentido da festa para adaptá-la, dando-lhe um novo significado. Associando-o à imolação de Jesus no pós-julgamento, na execução da sentença de Pilatos. No que concerne a ressurreição, podemos dizer que a interpretação tradicional aponta para a possibilidade do reagrupamento da estrutura corporal do Cristo. Pós-mortem, situação totalmente rechaçada pela ciência, em virtude da deterioração do envoltório físico. Mas como explicar, então, as aparições de Jesus nos quarenta dias póstumos mencionadas pelos religiosos na alusão à Páscoa? Como explicar? A fenomenologia espírita mediúnica aponta para as manifestações psíquicas descritas como mediunidade. Em algumas ocasiões, como a conversa com Maria de Magdala, que havia ido até o sepulcro para depositar algumas flores e orar, perguntando a Jesus como se fosse o jardineiro, após ver a lápide removida para onde levaram o corpo do Rapone. Podemos estar diante da materialização, isto é, a utilização de fluido ectoplásmico, de seres encarnados ou de elementos da natureza, para possibilitar que o espírito seja visto por todos. Em outras situações, estamos diante de uma outra manifestação psíquica conhecida, a mediunidade de vidência, quando pelo uso de faculdades mediúnicas, alguém pode ver os espíritos. Curioso é que até hoje não perceberam o erro na hora de fazer as contas? Segundo o credo cristão, Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Mas como se na sexta-feira até o domingo só se passaram dois dias? Nesta Páscoa, lembra-te de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que o imortalizam e que nos guiam para um dia também estarmos na condição experimentada por ele, qual seja a de sermos deus? Deuses, fazendo brilhar a nossa luz. Deus, comemore uma outra Páscoa, a sua Páscoa, a da sua transformação e reforma íntima rumo a uma vida plena e assim a sua Páscoa. A Páscoa é dizer sim ao amor e à vida, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade. Feliz Páscoa!